A exposição DNA Carioca, localizada nos pilotis da PUC-Rio, pretende fazer uma homenagem aos 450 anos do Rio de Janeiro. São 18 estandes, incluindo projetos interativos, jogos e apresentações de coisas típicas da cidade. Um dos jogos é esse aqui. Ele se chama O Outro Sentido do Rio, e ele procura que você, conseguindo ouvir, consiga identificar o nome de vários lugares. Consegui identificar por imagens. É uma localização de som e foto dentro da cidade do Rio de Janeiro. Eu vou falar com a criadora do stand, Tatiana Bucão. Tati. Tá ótimo, Silvia. Tati, conta pra mim o que você pensou quando você criou essa ideia desse stand. Então, a nossa ideia era assim, o Rio é muito conhecido com as paisagens bonitas, as pessoas conhecem o Rio pela visão. Porque você tem aquela visão, você tem aqueles cartões postais. O Rio é lindo, realmente, e tal. Mas a gente queria mostrar um lado diferente do Rio. Porque, assim, você vai nessas paisagens lindas e maravilhosas e você não escuta o som, por exemplo. Você vai à praia e você não escuta mais o som do mar, que já ficou tão comum na sua vida. Então a gente queria fazer uma outra experiência, fazer as pessoas passarem por uma outra experiência no Rio. Uma experiência auditiva, no outro sentido do Rio. Então, pra ficar mais interativa e as pessoas se empenharem mais em ter essa experiência, a gente fez um joguinho. Então as pessoas têm que adivinhar cinco sons e corresponder às imagens. Fazer a correspondência entre o som e a imagem. E aí no final, você tem uma pontuação, pra as pessoas já ficarem mais envolvidas com o projeto mesmo. Tá ótimo. Eu não fui muito bem. Eu fiz três de cinco, mas o projeto vale super a pena. A exposição fica aqui até sexta-feira.